Bom dia, é 7h47, nada melhor do que começar com um vlog, né, fazendo esse, começando novamente fazer esses vídeos aí com vocês. Tem algumas coisas que às vezes acontecem na vida da gente, né, fazia muito tempo, muito tempo, eu tenho um aplicativo no meu celular que é um devocional, que é só de mulheres, e durante algum tempo esse devocional me ajudou muito, muito na minha parte mais, assim, espiritual mesmo. Só que depois de um tempo parece que quando as coisas elas começam a dar tudo certo pra gente, começa tudo a melhorar, a gente esquece desse tipo de coisa, né, das coisas que realmente nos ajudam e nos alimentam de uma certa forma. E eu meio que esqueci desse devocional, mas ele não saiu do meu celular, ele continuou ali. E ontem eu tava vendo uns vídeos no YouTube, foi feriado, então não tinha muito o que fazer no trabalho, e eu tava vendo alguns vídeos no YouTube e me chamou a atenção algumas polêmicas que estavam acontecendo com certos cantores aí gospel. E aquilo me chamou muito a atenção, assim, porque às vezes, tudo bem, assim, as pessoas elas têm uma certa imagem, assim, né, elas mostram, elas se expõem e elas crescem com isso. Só que parece que, beleza, eu vou fazer aquilo que eu quero, como se aquilo não influenciasse a vida de ninguém. Só que quando tu te expõe e cresce de uma certa forma, né, fica famoso, assim, tu tem aquelas certas pessoas, tem aquela multidão de pessoas que te seguem, que elas acreditam naquilo que tu fala, elas se espelham de uma certa forma, se elas te acompanham, né, se elas estão ali contiga, porque elas se identificam com as tuas histórias, se identificam com as coisas que estão acontecendo, e parece que as pessoas elas não têm esse senso, assim, né, não vê essa parte das coisas. A gente tá ali até de um certo ponto, de uma certa forma, assim, dentro da própria casa, com filhos, com família, enfim, amigos, tu tá passando aquilo que tu tá vivendo, tu tá passando aquilo que realmente passa dentro do teu coração, dentro de ti. E tu simplesmente largar tudo e mudar radicalmente e dizer, não tô nem aí pelo que eu penso, porque vão falar e já era. Tem um certo peso, assim, eu vejo, né, nessa área espiritual. Acho que tu mudar a tua personalidade, tomar algum tipo de decisão, realmente, cada um por si, né, não tem que se importar com o que as outras pessoas falam. Mas a partir do momento que tu mexe com algo mais forte, que é o lado espiritual, tem um certo peso, assim, ao meu verbo. E aí, isso me chamou muita atenção. E aí, hoje de manhã, quando eu abri, e eu tomei algumas decisões ontem, referente a esse vídeo que eu tava vendo, e aí já comecei a ver outras administrações, outros testemunhos, outras histórias, eu meio que me acordou, porque de uma certa forma, eu tô afastada, assim, né, não tô mais indo na igreja, não... Realmente tá desviado daquele caminho, né, que a gente é acostumado, porque, tipo, ah, tu cresceu dentro da igreja. Meus pais, eles se converteram, eu tinha seis anos, então, praticamente, tu cresce dentro de um lar, assim, né, minha família é, por parte de tios, enfim, meu avô da igreja e tudo mais, então, tu cresce num lar mais cristão, assim. Então, realmente, eu tava afastada das coisas, sabe? Então, esse vídeo ontem, essas coisas que eu acabei vendo, vendo que me despertaram pra essas coisas, sabe? E aí, eu tomei uma decisão. E quando foi agora de manhã, eu tava pensando, porque há um tempo atrás eu já fazia, né, vídeos e tal, e, tipo, às vezes a gente passa por coisas dentro da gente, né, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Ninguém sabe. Eu sou muito taxada por ser muito dura com os meus sentimentos, assim, não pensar muito no próximo. Se tiver que falar, fala. Às vezes falo demais, falo muito o que eu penso e não é, às vezes, no momento. Acontece, né, cada um tem os seus erros, as suas coisas e eu sou assim. E isso acabou me chamando a atenção de uma certa forma, porque às vezes as pessoas não expõem esse tipo de coisa, né? Não que tu tenha que expor a tua vida, mas tu passa por certas situações que aquilo, ela serve de ajuda, assim, como ontem, entendeu? Eu tava vendo um vídeo e aquilo me levou a outros testemunhos, outras histórias, outras, tipo, blogueiras e tal, que tavam passando por aquelas situações e, tipo assim, falaram as suas experiências, né? Que tavam, eu não vejo como expor a vida, mas de tu dar o teu bom testemunho, que tu passou por aquela situação, tu venceu, tu fez isso, tu fez aquilo, isso deu certo, isso não deu, enfim. Mas tu tem aquela solução, tu tem algo pra dizer, pra ensinar. Que às vezes tu tá numa situação, tu não tem com quem tu conversar. Eu me vejo muitas vezes assim, e já me vi, mas hoje a minha vida é totalmente diferente do que já foi um dia. Mas por muitas vezes eu me vi muito sozinha, é muito sem ter uma saída, assim, sem conseguir pensar, sem ter alguém pra conversar, sem ter alguém pra me aconselhar, na verdade. E isso me fez muita falta, muita falta. Então, eu acredito que a gente contar e mostrar, demonstrar aquilo que tá dando certo pra gente, não é uma forma de tá mostrando e tá expondo. Hoje no meu Instagram, eu tenho duas mil pessoas que me seguem. E assim, não são pessoas que... Não sou famosa, né, obviamente, mas no sentido de que, assim, é muito engraçado, porque tu posta uma coisa. Às vezes eu fico um tempo sem postar. Aí eu posto, sei lá, um bom dia. Tem, tipo assim, quase cem pessoas, tipo assim, umas cem pessoas olham o meu story. Sendo que, tipo assim, eu não posto quase nunca, entende? E, tipo, de cem pessoas, cinquenta são pessoas que eu conheço, mas que eu não tenho contato nenhum com essas pessoas. Então, tipo assim, primeira coisa. Tem muita gente que eu sei que olha pra fazer fofoca mesmo. Pra saber o que é que eu tô fazendo, o que aconteceu, se eu tenho alguma coisa a mais. Tem pessoas que, tipo, eu sei que realmente gostam de mim. Gostam daquilo que eu posto, porque eu já tinha o Instagram, eu já tinha vídeos no canal, quando a Fernanda era pequena. E o meu canal, ele tava crescendo relativamente. Eu sei que se eu não tivesse parado, não tivesse desistido hoje, ele estaria grande. Porque ele estava crescendo muito rápido. Mas que eu parei com tudo. Por problemas pessoais também. Então, por isso que eu acho muito importante, assim, dividir essas coisas, sabe? Porque são coisas que eu, às vezes, procuro na internet e, às vezes, eu não tenho muitas respostas. Não respostas, mas não tenho pessoas que se identificam com aquilo que eu tô passando naquele momento. E, às vezes, é importante. Que nem um exemplo, eu tava vendo o vídeo da Fabiola, que ela perdeu a terceira tentativa dela de gravidez. E isso é muito triste. Muito triste. Mas, aquilo que é o sentimento verdadeiro. Porque eu cito tanta verdade e tanta paz no que ela passa. E, ao mesmo tempo, me faz refletir de que, tantas vezes, acontecem coisas que não são tão fortes como perder um filho. Porque, por mais que a criança não tenha nascido ainda, já tem aquele vínculo. Tinha algo ali dentro, sabe? Tava sendo geral alguma coisa e é algo que é esperado por eles, né? Como casal. Então, e, tipo, ver como ela lida com esse tipo de situação. Ver como ela passa isso pras pessoas. No sentido de que ela simplesmente liga a câmera e agradece a Deus. Pelaquele momento que ela tá passando. Sem questionar. Não que ela aceite e ache que aquilo tá bom pra ela. Não é isso. Mas, é aquela música que, tipo assim, a gente canta, mas não vive. Que é passando pela prova dando glória a Deus. Quem faz isso? Mínima. Mínimo, mínimo. Mínimo. Muito, muito pouca gente. Que passa por qualquer dificuldade e, mesmo assim, agradece. Mesmo assim, sabe? Tá passando pelaquilo ali. Tá dando glória a Deus. Tá passando pelaquela dificuldade. Tá agradecendo. Tá entendendo que é algo que, realmente, aceitando aquilo que tá acontecendo. Sem questionar. Sem culpar a Deus. Ou querer culpar a algo, né? Que, geralmente, é do ser humano a gente tem esse instinto de que tudo que dá errado a gente tem que culpar alguém ou culpar alguma coisa. É muito interessante isso. Então, é isso que me fez querer voltar a gravar, querer voltar a fazer vídeos. Eu acredito e sei que já passei por várias situações bem conflitantes, assim, bem difíceis. Onde, realmente, eu me senti sozinha. Onde, realmente, eu não tinha nenhum tipo de apoio. Não tinha nada. Foi quando, também, depois eu quero gravar um vídeo pra falar pra vocês do meu journal. Que é onde, parece que aquilo foi um... Um certo... Uma certa fuga, assim. Uma certa... Um certo... Como é que eu vou dizer? Foi a minha terapia, assim. Né? Ter começado com isso. E eu tenho até hoje. Só que, infelizmente, como tudo na vida, é nos momentos difíceis, é nas dificuldades que a gente lembra que a gente tem aquela fuga, né? Que a gente tem aquele... Aquela válvula de escape. Então, basicamente, é por isso. Eu ia começar a fazer um vídeo. Mas, assim, né? Foi esse agora. Daí, agora, vamos ver. Como é que vai ser o dia. Nem sei que hora. Agora, já é oito e pouquinha, já. Hum. Tem louça pra lavar, tem roupa. Eu consegui... Eu tava de folga no final de semana. E aí, eu consegui meio que faxinar a casa, né? Então, agora, eu mantenho ela durante a semana. Pro final de semana, de novo, quando eu tiver de folga, eu vou pegar. Então, agora eu vou tomar meu café. Ai, olha que amor. As gurias ganharam essa xícara, mas, assim... Tu pensa que ali, se você pegar isso aqui, ela destrói, né? Peraí. Eu botei o roupão, porque tá muito frio. Então, gente, sério. Era pra ser um vídeo... Era pra ser um vlog. Mostrando mais o dia a dia, mas já tem bastante tempo. Eu acho que... Eu consegui passar pra vocês um pouco daquilo que eu queria. Daquilo que eu quero que seja, né? As coisas a partir de agora. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Amanhã, a gente continua. Amanhã, eu gravo mais coisas pra vocês. Só que era isso que eu queria passar, sabe? É esse o intuito, assim, de eu estar voltando a fazer esses vídeos. É realmente estar compartilhando com vocês as coisas. Um pouquinho daquilo que eu já vivi. Um pouquinho daquilo que eu, né? Vou passar ainda, porque a vida da gente é assim mesmo. Espero que, de alguma forma, eu consiga, assim, estar ajudando, né? E estar, assim, identificando as nossas histórias, assim. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.